Quando eu procuro ações para investir, eu dou sempre uma olhadinha nas ações do segmento de energia elétrica, tentando achar as ações mais baratas, as top ações para compartilhar com vocês e para eu investir. Então, a próxima empresa que eu estou analisando é uma empresa que eu estou verificando a possibilidade de eu, Petro Siqueira, comprar. Então, para te ajudar a tomar a sua decisão de escolha de montar a sua carteira, eu fiz esse vídeo aqui escolhendo esta ação porque eu gostei dos fundamentos dela. Então, se você quer escolher as top ações, assista esse vídeo até o final para ver se vale a pena colocar na sua carteira uma ação do setor de energia elétrica. Bem-vindo ao canal, eu sou o Petro Siqueira, vamos falar de ações do setor de energia elétrica, as top ações para a gente montar a nossa carteira com foco no recebimento de dividendos. A ação de hoje é uma ação do setor de energia elétrica e o código dela é CESP6. E será que essa ação é top? Petro, você colocou o título do vídeo de top ação, mas a gente vai decidir juntos, tá? Se é uma top ação ou se não é, porque eu não faço recomendação de compra, eu compartilho conteúdos de caráter de conhecimento. Então, o top ação é para chamar a sua atenção mesmo para esse vídeo. Ah, Petro, você é clickbait? Não, não é clickbait. É chamativo mesmo, né? O YouTube pede para a gente chamar a sua atenção e eu preciso chamar a sua atenção para a gente escolher juntos aí as melhores ações. Então, CESP, Companhia de Energia Elétrica de São Paulo, o grande estado de São Paulo, o grande estado consumidor de energia elétrica. Bom, 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 usina aqui de geração. A gente vai ver que tem três usinas do setor de energia elétrica. Tá aí alguns funcionários, todos felizes por trabalhar nesta empresa. Brincadeiras à parte, né? Mas é bom você trabalhar na empresa que você gosta. Você tá feliz onde você trabalha? Eu estou feliz onde eu trabalho, tá? Vamos ver se você está feliz também. Então, eu vou te apresentar uma ação, né? Que eu joguei aqui até onde eu vi e parece que tá aí com possibilidade de ser top, sim. E ela paga dividendos, a gente vai ver quantas vezes pagou no ano passado. Setor de energia elétrica é um setor perene, ou seja, vai existir para sempre. Enquanto existir demanda do consumo de energia elétrica da forma que a gente conhece, então vai existir demanda, vai existir consumidor. E o boleto vai chegar na sua casa todos os meses, todos os meses vai pagar boleto. CESP, eu escolhi essa daqui, o código dela é 6, lembrando que tem ação 3, ação 5, ação 4 e ação 6. Qual a diferença das ações? Se você quiser eu faço um vídeo explicando as diferenças, mas aqui a gente tá falando de uma ação preferencial, que tem preferência no recebimento de dividendos. Então aqui ela é negociada na Bolsa de Valores, é Capital Aberto, CESP 6. Agora um pouquinho da companhia. Então é a Companhia de Energia Elétrica de São Paulo, é uma empresa de formato de sociedade anônima de Capital Aberto. Isso aqui é importante, é Capital Aberto, porque é negociada na B3. Se fosse capital fechado, você não poderia comprar. É Capital Aberto, então você pode comprar. A ação de CESP é negociada na B3, sede é em São Paulo. Ela opera no setor de geração de energia elétrica. Então geração, tá? Temos três segmentos de energia elétrica, geração, distribuição e transmissão. Aqui é geração. Ela tem hidrelétricas, você vai ver quantas são. E tá localizada aqui no Rio Paraná. São três usinas. A primeira usina é essa daqui, de Porto Primavera. A segunda usina é essa aqui, de Paraibuná. E a terceira, Jaguari. Então três usinas para fornecer energia para São Paulo. Além disso, a empresa conta com uma capacidade de 1654,6 megawatts. Megawatts, eu acho que é isso. Megawatts. Você que é da área de eletricidade, eletricista, fala como é que fala esse MV aqui. Comenta aí embaixo. Vamos ver os fundamentos dessa ação. Pra que ver fundamento, Petro? Você vai investir se você não sabe se a ação tem lucro, se paga dividendos, se tem um PL baixo. Não sabe? Não dá, né? Tem que saber. Então tá aqui a cotação dela. Neste momento, a ação sendo negociada a R$22,89. Se fosse no Rio Grande do Sul, a gente falava R$22,00. R$22,00 pila. Como é que fala dinheiro aí na sua cidade? Rio Grande do Sul é pila. R$22,00 pila. Peterson, e o gráfico? Olha só que a ação saindo aqui da casa de R$10,00 nesse período. Subiu pra casa de R$20,00 aqui, ó. Depois queda, manteve, começou a subir. Bateu aqui na casa de próximo de R$30,00. Próximo aqui na casa de R$30,00 e tá caindo aqui, um pouquinho caindo aqui. Cotação hoje em R$22,89. Eu tava vendo aqui um preço-alvo pra essa ação, tava com preço-alvo de R$33,00. Então, se chegar no preço-alvo de R$33,00 e quem comprar por R$22,00, vai ganhar R$11,00 aqui, ó, nessa ação. Tá, mas não é recomendação de compra. Não tô recomendando comprar, tô recomendando estudar. Vai estudar, vai estudar. Gráfico aí, eu te apresentei. Dividend yield, esse daqui é um indicativo importante, ó, R$11,00. Por que que o dividend yield é importante, Petrus? Pra saber se paga dividendos, né? Então, o dividend yield, o ideal é acima de R$6,00. Pra CESP, temos aqui um dividend yield de R$11,00, acima de R$6,00. Então, aprovado, esse indicador aprovado aí na minha análise e na sua também. Bem, agora um PL, PL 3,59. PL, qual que é o ideal? Abaixo, quanto mais baixo, melhor, porque é um indicativo de que a ação está barata. Basicamente, quantidade de anos pra você reaver o seu dinheiro aplicado em forma aí de dividendos, juros sobre capital próprio. Então, teoricamente, em três anos você consegue reaver o seu dinheiro aplicado nessa empresa. Então, PL aprovado aqui pra mim, pra minha análise também. Depois, um outro indicativo é o de ROE. O ROE de R$27,90 aqui na CESP. E o ideal é acima de R$15,00. Então, tá acima de R$15,00? Tá, 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 tá. Sim, tá em R$27,00 acima de R$15,00, então ROE também aprovado. Mas lembra que tem que fazer uma análise mais detalhada, que são só alguns que eu separei. Tem que olhar o histórico dos últimos anos, lucratividade, várias outras coisas. E outra coisa que eu olho também, essa empresa paga dividendos. Não adianta nada de ser lucrativo e deixar a gente de lado aí e não pagar dividendos. Eu gosto de receber dividendos. E você, gosta? Então, os dividendos são os pagamentos feitos aí pra gente que tem ação. Você tem ação, então você vai receber esse pagamento aí. É o lucro dividido pra você, acionista. Pode ser acionista minoritário com uma ação ou acionista com 10 milhões de ações, não importa. É acionista e acionista vai ter a sua parcela de dividendos. Então, por lei, a empresa precisa pagar pelo menos uma vez por ano. Pelo menos, a lei fala. Pelo menos uma vez por ano, paga aí os acionistas. Dá um dinheirinho pra eles aí. Dá um dinheirinho pra gente. Pelo menos uma vez por ano, por lei. Mas essa daqui pagou três vezes. Pagou dividendos aqui em 2021. Três vezes, conforme você vai ver. Então, já tô te adiantando aqui, a CESP pagou dividendos três vezes. Olha a cara de felicidade aqui, do acionista. Eu tenho essas moedinhas pequenininhas aqui. Quer dizer, não tenho, não comprei ainda essa ação, mas tô pensando em comprar. Será que vale a pena comprar essa ação? Olha só, ela pagou dividendos no mês 4, R$1,39. Pagou dividendos no dia 15 do 9, R$0,77. E aqui foi juros sob capital próprio, R$15 do 4, na razão de R$0,42. Tá bom isso daqui? Tá bom, somando tudo dá mais de R$2. Então, se você tivesse 10 mil ações de CESP, você teria recebido no ano de 2021, R$25.000, 961. 10 mil ações, R$25.000, 961. E aí eu te pergunto, será que vale a pena investir nessa empresa? Você investiria nesta empresa aqui, que a gente acabou de olhar? Você investiria? Quero saber a sua opinião, comenta aí pra mim. Deixa o seu comentário, se você acha que a CESP ação top ou se não, se não é seu comentário. É importante, eu vou ler todos e vou responder aí, todos que eu conseguir responder, tá? Vou me esforçar o máximo pra responder vocês aí embaixo que vão falar comigo. Então, lembrando que tem vídeos aí, sempre tô colocando conteúdo novo, né? Compartilha, comenta, eu vou deixar conteúdos na descrição desse vídeo também. Tamo junto? Pra o quê? Bora ganhar dividendos. Música Música Legenda por Sônia Ruberti